Música Vamos olhar no labirinto Vamos ver se tem alguma coisa É, pode ser no labirinto Você já foi no labirinto? É bem legal, é realmente um labirinto Nossa, não pode deixar Clarinha solta não Realmente Não, a gente deixa Você procura ela, Maria Ah, tá bom, então Vou só tomar o chá ali, sabe Aí vou deixar você Ah, aprendeu, né Que é tomar um cházinho Entendeu, amor filha A Day tá muito acostumada com o chá, hein É, fofocar com as vizinhas Só culpa Entendi Olha, o cemitério É, você já foi no cemitério? Não, olha Clarinha, o cemitério Meu Deus Olha, a Clarinha acaba de nascer, ela vai demorar pra ver se vai ter É Maguinha também, a gente cai mais perto, né Manu? Ai Deus, pode Eu não vou descer, não Vai, seu mofo Só tem, às vezes, uns fantasmas Vai pegar você Seu cabelo é mais chamativo Vai pegar você Olha a Clarinha, acho que a gente vai visitar Vai ficar no meu colo Olha, Clarinha, o lago O lago Esse lago é o que, gente? Só por um minuto É, o laguinho, laguinho É, o laguinho, né Pode tomar banho Tem o que nesse lago? Nada Dá pra beber a rentina Não, não vai ter rabo é não Olha a Clarinha, você sabe o que é isso? Ai, credo Dá até Ai, agulhinha de chegar perto Sabe o que é isso, Clarinha? Ó, esse daqui Esse daqui já tá feito pra Manu aqui, ó A gente tá até pronto Olha as molhaninhas Esse daqui, ó, pra Manu A gente tá até pronto Meu Deus, né, Clarinha? Clarinha, senta Clarinha Clarinha Credo, gente Vocês vindo aqui Eu ouvi dizer que é que tem fantasma Que pé que ganha que não obedece Meu Deus, escorreguei Gente, vocês estão arrumando Ai Eu tô caindo Estou caindo, Marinha Cuidado Meu Deus do céu Misericórdia, Clarinha Eu tô escorregando É fantasma Puxando pé, brincadeira Eu quero puxar sua mão Bora, Marinha Bora, Marinha Vou até sair daqui Alguém coloca a cinta aqui na Clarinha Senta aí, Clarinha Vai lá Eu tô procurando um gato aqui com a Clarinha Pronto, coloca o cinto nela Coloca o cinto Ai, obrigada, madame Por ter abrido a porta pra mim Eu vou fechar agora mesmo Feche Vai me prender Eu mesma fechei Negativa que fechei Fonte confiar Vai, senta Vamos deixar a Marinha aí Vamos Entro na hora, filho Do nada Comecei a cair Do nada É, fantasma tá querendo puxar ela Não quer ir junto, não Já vai ter rindo Lidando com o santado Seria pra cá, entendeu? Pra lá Blu, hein Mas depois a gente precisa passar na MAC Tá 19% a loteria Clarinha Tá A gente vai aqui depois Clarinha? Aham Clarinha tá Clarinha tá bebendo E acorda Dormindo e acorda Vida de bebê Sabe como é? Né, Clarinha? É É verdade, Clarinha tá dormindo Bixi Manu, eu vou ficar no carro Que eu preciso fazer um xizinho Que? Eu vou dar uma meditada Eu vou na moitinha Que eu preciso fazer um xizinho Tá Vou sonhar que eu tô fazendo xixi Calma aí Vixe, vai mijar a carro toda Não, eu vou sonhar só Sonhar Você já sonhou, Maria? Que você tava xixi E você mijou na cama? Não, nunca Você já era xixi na cama, Maria? Quando eu era bebê, talvez Ah, Maria, assim, tirosa, Maria Ah, sério? Xixi na cama, Maria Aham Você faz, né? Você faz, né, Aninha? Não, a Manu que fez A Manu fez xixi na cama Vem, Clarinha Segundo ano passado, né? Desce, Clarinha Eu tô pegando a favela toda Clarinha, vem cá Deixa eu abrir a porta Como é que é abrir a porta? Já volto, gente Vou sonhar aqui Abrir a porta, Manu Vou abrir Vem, Clarinha Ah, desceu do outro lado? Não, ela tá aí Deixa eu só fazer uma ligação Senta, Clarinha E isso? Bora ir pro labirinto Se perder, lá Clarinha Não quer papo comigo hoje Clarinha Calma, calma, Maria Bora curar Olha ali o labirinto Olha ali o labirinto, Clarinha O labirinto Que lindo Muito lindo, Maria Muito lindo, né, Clarinha Bora lá? Bora Bora nessa peca Bora lá, bora, 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 bora Meu Deus, Clarinha Também não vai se perder, cara Bora esperar elas, né? Melhor Qualquer coisa Pedir ajuda Né, Clarinha? Mentira Bora logo Entendeu? Não vou não Daqui a pouco Daqui a pouco Clarinha Clarinha, canta uma música Qual outra que você sabe? Qual outra que você sabe? Arranha? Você sabe? Sabe A música mais divertida Qual outra que você sabe? Sabe da aranha? Ah, não. Não sabe? Esse mal da gente. Oi. A chota na talinha, Marinha. Tá onde, Maria? Ué, eu tô aqui? Eu voltei. O que você tá fazendo? Eu tô aqui junto com a Aninha. É perto do carro. Cadê você? Ah, tô te ganhando. Uma mulher. Ué, faz a doida? Vamos subir ali pra vocês verem como que é o labirinto. Depois vocês vão ver aqui embaixo. Eu já vi. Eu já vi com a Clarinha, mas vamos lá. Você já viu? Vem. Já. Então vamos brincar aqui dentro do labirinto. Bora brincar dentro do labirinto, Clarinha. Eu não vou desfrutar não, porque você é uma sapeca. Ah, tem que colocar um gatinho. A Clarinha tem que brincar também, Marinha. Mas, Clarinha, não pode. Chama o gatinho, Clarinha. Chama o gatinho, Clarinha, por enquanto. Ah, a miau, 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 psss, miau, psss, miau, psss, psss. Tamo no beco sem saída, no beco sem saída. A miau, psss, 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 meu Deus, eu já me perdi. Eu já tô perdida. Olha a minha alinha. Olha a minha alinha. Bora. Clarinha. A miau. Clarinha. Dói, dói, Marinha. Dói, Marinha, dói, Marinha. Eu não sei onde eu tô, mas... Clarinha ferrou. Ah, não, a Marinha é doida. Marinha é doida? Clarinha, Clarinha. Cadê? Cadê o miau? Chão miau. Chão miau, Clarinha. Ah, miau, psss, 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 psss. Ah, miau, psss, 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 psss. Eu tô com elas aqui. Mano, se perdeu. Tá com o certo, gente. Eu e a Mano estamos no aberto. Ué, eu cheguei no fim? Ah, eu cheguei no fim. Ah, eu cheguei no outro lado. Nossa, que saco. É sem graça. Meu Deus, vai me dar um chute mesmo. Tô com a criança. Oi, gente. Gente, eu cheguei até o final. Pronto, sai por aqui, ó. Pra não se perder. Acho que a gente tem que ir lá na água comum. Solta a Clarinha. Clarinha, tá brincando a Maria. Clarinha quer brincar no labirinto. Solta ela um minuto, Maria, pra ver o que vai acontecer. Você que vai pegar ela, tá? Você que vai, você que é tia dela. É, então não vou soltar, não. É, é verdade. Não vou soltar ela também, não. Vou soltar também, não. Solta ela, Maria. Clarinha quer brincar, Maria. Clarinha, se eu não te soltar, eu posso te dar quantos usos você quiser. Meu Deus, Clarinha quer brincar no chão. Clarinha quer brincar no chão. Mas não pode, Clarinha. Você promete não fugir? Se você fugir, eu nunca mais falo com você. Clarinha quer brincar, Maria. Você vai fugir? Você vai fugir? A Clarinha quer brincar, Maria. Não, você vai fugir? A Clarinha quer brincar, Maria. Clarinha, só me responde. Solta ela, Maria, senão ela vai começar a chorar aí. Tá, Clarinha, se você fugir, olha lá, hein. Ah, pronto. Pronto. Meu Deus. Eu sabia, velho. Sabia. Sabia. A Clarinha está brincando, Chiquinho. É, chama o gatinho, pra ver se não acha o gatinho, enquanto você corre. A gente está aqui no abrigo, mas a Clarinha está correndo aqui. Ela está chamando o miau aqui. A miau? Cadê a miau? Aqui, ó, o miau. Tem que procurar. Aqui o miau, Clarinha, ó. Que ele está com o macacão rosa, vermelho. Cadê o miau? Cadê o miau? Miau, miau, psst, 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 psst. Miau, psst, 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 psst. Cadê ela, Ninha? Achei o miau, Clarinha. Miau? Achei o gatinho, Clarinha. Olha aqui o miau. Miau, 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 miau. Meu Deus do céu, Chate. Clarinha. Miau? Psst, 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 psst. Meu Deus, Chate. Meu Deus, Chate. Meu Deus, como eu saio daqui? Eu sabia. Cadê a Clarinha, velho? Eu sou ladrona, eu vou ver por aqui por cima, ó. Poxa vida, ela não tá ali no labirinto. Foi, Rô, Chate? Ela tá ali lá em cima, pra ver se eu acho ela. Tá aí embaixo, né? Ela tá ali. Ela tá no labirinto. As duas estão aí. Ela tá no labirinto. Ela tá ali em cima também. Ela tá no labirinto, lá no meio. Ela tá bem vendo ela passando. Ela tá no meio, Manu. Ela tá bem no meio. Eu vi ela passando, correndo. Olha, ela saiu. Ela tá subindo no prédio da esquerda. Ela tá subindo no prédio. Tá subindo nas escadas. Viu uma pessoa? Tá lá em cima do prédio. Meu Deus, tá lá em cima. Na esquerda, na esquerda. É esse mesmo. Sobe aí, que ela tá em cima. Corre, Ania. Meu Deus. Não. Ela subiu. Ela subiu. Sobe aí, vê se você acha. Pega ela. Vamos ver. Pega o outro lado. Clanginha. Oh, miau. Clanginha. Achou? Pega ela, pega ela. Achou? 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 Pega ela? Pega ela. Pega ela também, não. Vai pro carro, Manu. Passa a esconder, chat. Passa a esconder, chat. Pega ela, pega ela. Pega ela. Pega ela também, não. Pode ser uma coisa. Pega ela também. Pega ela também. Tá. Salve! Você tá onde? Tô indo pro carro. Tá, eu vou te encontrar aí pra gente ir atrás da Clarinha. Ah, sumiu! Sumiu de novo! Bem-vindo aqui, tá vendo? Eu tô atrás do carro. Ela sumiu? Sumiu. Cadê você? Traz o carro. Sério? Ela sumiu? Meu Deus do céu, eu tô indo. Carinha fugiu de novo, gente. Carinha fugiu de novo. Carinha fugiu de novo. Clarinha, o gatinho tá comigo. Cadê você tem um carro aqui? É sério que ela sumiu de novo? E a Itália tá aqui pra cima, vem cá. Ela sumiu de novo, sério? É que a Manu tinha achado ela, mas ela tinha entrado nas moitas. A gente tem que achar ela. Ela tá nas moitas? Manu, você tá em cima ainda? Tá, tá subindo aí. Vem cá, Marinha. Bora, bora, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cuidado, Marinha. É isso. Calma, Marinha. Oi. Mar, cadê você? Eu tô aqui junto com a Aninha e com a Manu e com a Clarinha. Sim, mas cadê a Clarinha? A gente tá procurando ela aqui, eu não tô achando, tá com ela. Não, eu tô procurando também. Não achou? Meu Deus do céu, minha filha. Não. Me... Pera aí. Gente, onde a Clarinha tá? Minha Deus do céu. Será que ela foi pro labirinto de novo? Clarinha, ô miau. Será que ela foi pra cá? Chat, pera aí. Vem mandar mensagem aqui. Rapidão. Grazie. Perfaě. Perfaçada. Amém. Amém, Mar, vou dar uma volta pra ver se eu acho ela, que ela não tá por aqui, não. Ah, vai toda vez isso. Eu acho que ela foi pra rua, eu acho que ela tá por aqui, né? Eu também acho que ela não tá aí em cima, não, porque eu procurei em tudo. Sim, eu fui até no labirinto, ela não tava. Achar essa menina vai ser difícil. Ai, meu Deus. Eu vou ter que colocar a ponta atrás dela, porque... Olha os seus tios. Pra cá. Ela não dá isso tudo, cara, é impossível. Ela vai esconder um lugar. Não. Mas eu não sei se ela veio pra cá, eu acho que ela ainda tá lá perto, eu sabia? Lá em cima, você diz? Não sei onde ela tá, mas vai pra cá. Eita, pra cá, ó. Vai pra cá, eita, procurar pra cá. Ai, meu Deus. Misericórdia. Ah, quase. Tá comigo, tá comigo, Mariana. Não, não tem como se ela tá pra cá, velho. Não é impossível. Agora procurar pra cá, ver se ela tá aqui. Se ela tiver misericórdia. Já bicho andou, viu? Será que ela não foi pra praia? Tem um morro. Praia. É, ali embaixo. Ela é massa de praia. Mas ela deve sair desse morro todinho, cara. Você duvida dela? Ah, meu Deus. Será? Não sei agora. Que praia. Olha o fogo ali em Jesus, né? Aqui. Do outro lado. Não sei agora, gente. Ela tá na praia? Não. Eu vou assustar. Eu vou assustar que minha filha sumiu. Mano, não é ela andar isso tudo aqui, velho. Eu acho que ela tá escondendo alguma moita lá em cima ainda. Acho que não, né? Será? Mas vai procurar pra cá. Mano, você tá procurando aí em cima ainda? A Clara sumiu, simplesmente. Sumiu, porque a Manoela não olha. Eu ainda falei que elas não soltarem nela. Ah, não. Vai com ela. Clarinha. Miau, miau. É que parece que não conhece. Eu falo toda vez que eu mando ela. Não solta a menina. Eu falo aí. Não, gente. Vou soltar ela. Não. Elas falaram. Solta, solta. Deixa ela se divertir um pouco. Eu vou soltar, né? Aí eu soltei um. Olha ela. Opa. É ela. Hein, mocinha? Clara do calote. A mamã. A mamã, né? Clarinha. Achei a... Clarinha, louca. Não pode fugir assim, não, mulher. A praia, Marinha. A praia, né? A praia é muito linda. A praia é muito linda, né? Muito linda. A praia é muito linda. Ai, Marinha. Ai, meu coração. Senta, Clarinha. Gente, a mamã tá na praia. Ela já... Ela tava aqui na praia já. Senta, Clarinha. Aperta a filha já, gente. Eu não sei. Clarinha. Tá me escutando? Achei, Maria. Tenta sentar. Você consegue? Mulher, como tu chegou até aqui? Tu veio de carro? Veio de quê? Torre, torre, torre. Torre, 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 né? Veio correndo, né? Ai, eu tô... Ô, filha. A taia. A praia, né? Mocinha. A praia é linda. Mulher, você viu correndo até aqui? Tá com... Tá com câncer na perna, não? A talinha, a talinha é muito boazinha. A talinha é boazinha. Clarinha é atleta, moleque. A talinha é boazinha. Porque a mamã já conversou mil vezes pra você sair, não sair correndo sem o responsável. E você foi pra onde? Hein, bonitinha? Ah, não sabe. Ah, não sabe, né? Clarinha, a gente falou o quê? Não podia, né? A clarinha tava brincando. Clarinha tava brincando, mas veio pra cá, menina. Imagina se você tivesse a entrar na água. O que que aconteceria? A clarinha não entra água, Maria. Não entra água, filha. Clarinha. Tem medo de água, hein? Não, Maria. Então você entraria na água, se fosse possível. Meu Deus, mulher. Pode dar susto na gente, não. Principalmente na sua mãe. Ela vai ter um ataque cardíaco. Eu tô aqui, eu não sei como é que eu tô viva aqui. Eu tô só me acalmando primeiro, entendeu? Porque eu já ia chamar seus tios, ia chamar a polícia. Ela ia chamar a polícia, Clarinha. Eu acho que a Maria podia falar. Ela pode estar rápido pra baixo, pela praia, não sei o quê. Falei, então vamos olhar. Eu falei, ela gosta muito de praia. Ali tem uma. Será que ela tá lá? Aí tá, né? Não, mas eu não acreditei. Porque como é que... A praia é linda, né? Como é que você vai parar aqui, ô Clara do calote? Como é que você vai parar aqui? Você veio com alguém, veio com um carto, veio o quê? Torrendo, né? Viu correndo, né? Torre, 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 torre. Torre, 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 filha. Você tá... Você tem noção do perigo que você se colocou, Clara? Não, ela não tem, porque ela tem dois anos. Como é que ela vai ter noção? Então, toma aqui a corda e cuida dela. Não corre, Clarinha. Tá bom? Ela não vai correr. Ela sabe que não pode correr. Ixi, eu soltei a corda, pera. Clarinha, como é que você chegou aqui? Toma a corda, porra. Torre, torre, torre. Correndo. Eu corri, né? Tá fazendo a fuma de praia, Clarinha? É sem ponte, tá, menina. A praia é muito linda, né? A praia é muito linda, cara. Muito linda, meu Deus. Eu quase morri do coração. Eu não sei como... Eu só falei assim, gente, ali tem uma praia. Será que ela tá lá? E a Itália, não, ela não vai tá lá, não. Não sei o que, não sei o que. Eu, tá lá. Meu Deus. Ela pensou, tipo, não, Clarinha não é desse tipo, não. Não vai pra praia, não sei quem, né. Do nada, a bichinha tá aqui. Gente, e a gente tava super longe daqui. Nossa, a gente tava lá no abrigo. Ela veio correndo. Ela veio correndo. Ela veio correndo. Clarinha gosta da Tia Manu? A gatinho e o Tia Manu. O gatinho, né? É, o gatinho, depois, quando ficar mais de noite, a gente vai lá na praça pra ver se ele foi dormir. Ah, não. Perdeu o gatinho. Eu acho que agora ele não foi dormir ainda. Eu tinha visto o miau lá no abrigo, mas você saiu correndo e o miau foi fora também. Clarinha, a gente viu um gatinho branco com o olho azul. Aí a gente falou, vem pra Clarinha ali e disse, não, a Clarinha fugiu. É, Clarinha não viu. Vem cá, deixa a mamãe fazer o negócio. Babá. Babá eletrônica. Babá? É, babá. Tem que colocar uma bateria que dure mais de uma semana essa babá eletrônica. Mais de anos, isso sim. Ai, minha barriga tá até doendo. Nervoso que eu passei. Então, né? Molhar o pezinho. Vamos no hospital? Vamos no hospital, gente. Vamos lá. Bora. Deixa eu ficar uma ligação. Clarinha. Obrigada, Emile Silva. Achei. Bata ela na cadeirinha. Filha. A mamãe. O que a mamãe já falou pra você não sair correndo? Ah, tá brincando. A bronca vem, chat. A gente não pode brincar sozinha, lembra? Sem ninguém. Ah, brincou no xia e Manu. Não, você saiu correndo da xia e Manu. Oi, Maria do André. Liga no chão. Mas vou ter um troço, tá? Eu acho que eu não sobrevivo até o fim da noite. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri